E salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E se você não for inscrito aqui, já se inscreve e ativa a notificação doidão Já deixa aquele likezão insano aí pra tá fortalecendo o canal, beleza? Galerinha, o vídeo de hoje vocês estão vendo aí que eu tô começando diferente, né mano? Tô aqui, ó, tô no celular, tô no mobile Olha aqui a telinha aqui, ó, tô no mobile, tá? Pra trazer esse vídeo aqui pra vocês Galera, chegou várias novidades aqui no Free Fire Incluindo, mano, esse Royale aqui, tá? Não vou nem mostrar o bando, já vou mostrar direto aqui, ó O Royale da Thompson e da... Aqui, ó, da Thompson E da M18... M82B, que é a Barret, né mano? Olha só, mano, que bonita essa Barret, cara Ficou muito bacana Já tava previsto que ela ia chegar, mas a gente não sabia se ia chegar em Royale ou no Arma Royale, né? E chegou nesse Royale especial, escolha Royale, né? Que tem ela, tem esse besourão aqui, ó Que é o pacote aniquilador E também veio também a Thompson Olha só, mano, a Thompson Essa Thompson tá muito bonita, mano Muito bonita mesmo Mas se você quer pegar ele, já prepara aí o bolso aí Já preparei uns 1200 diamantes No mínimo pra você conseguir pegar elas, né? Porque elas tão em último itens Mas se você conseguiu pegar por menos giros Por menos diamante Comenta aqui embaixo quanto que você gastou aí Pra gente tirar uma média aqui, né? Pra mostrar aqui pra galera quanto mais ou menos que ela gasta E aqui pra gente, eu já vou marcar essas duas aqui Apesar que eu não tenho É... Seis diamantes Não tenho nove diamantes pra tirar aqui o primeiro Mas eu vou marcar aqui o que eu não quero ganhar aqui Nisso aqui, né, mano? Seria Essa mochila e essa outra caixinha aqui, ó Essa caixinha aqui também que é do pinguino, né? Eu não sei pra vocês, mano Mas o meu sempre aparece Mesmo que eu baixe todos os pacotes Bom, aqui já tá tudo baixado Mas aparece como se não tivesse baixado aqui, ó Tá vendo? Ó, tipo, aparece ainda pra baixar, ó Tá dando esse problema aí Em alguns... Alguns smartphones Ou até mesmo em emuladores, mano A gente tá procurando aqui Assim que eu souber aí Alguma coisa como resolver isso aqui Eu vou tá postando aqui pra vocês Ou se vocês souberem Ou já tiveram visto com alguém Eita, eu sou gravando de manhã cedo, mano Tô com sono Se vocês souberem aí Você já posta aí pra gente Que já deixa o link aí na descrição Pra gente tá compartilhando aqui com a galera, beleza? Vamos lá, então Vamos marcar aqui Deixa eu pôr logo aqui Pra não perturbar aqui, mano Pra gente fazer aqui o videozão Insanamente insano Aí, beleza Prontinho Então vou marcar esses dois Mas vou confirmar E pronto, mano Aí esses dois já não vão cair Então a chance de cair agora Vai ficar entre essa caixa aqui, né? Que é a caixa A caixa da atividade 3 Que vem essa skin muito da hora Que eu já tenho ela Também pode vir essa caixa de loot aqui Que eu acho bacana Vem duas caixas Dessa arma aqui Que é a Vector A nova Vem também a skin aqui Do Pandolino A do Panda, né? É o Panda Polar Vem esse emote aqui Que é o emote do Bruce Lee O Kung Fu E além dos que eu já falei Ali que vem, né? Esse aqui foi o que chegou aqui Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera É aqui dentro também Já resetou as missões Aqui da Operação Crono, tá? Então você já pode entrar aqui E refazer suas missões Não esqueça de fazer o check-in Pra você ganhar já mais dois tokens em uns ali, ó Um check-in, tá? E agora é só fazer as missões aqui Jogar uma partida Eliminar cinco Três partidas Booyah E Booyah três vezes Beleza? E aqui Muita gente já conseguiu pegar tudo aqui dentro A panela E também o O Avatar, né? Que aqui é o O banner, aliás E a panela Eu por enquanto só consegui pegar só O banner A Operação Crono Essa aqui Recompensa Avançada Ainda não tá disponível, galera Só vai estar disponível Tá? Quando a gente Alcançar os 100% Né? Que ele fala aqui, ó Só vai estar disponível Quando a gente alcançar 100% Que vai liberar ali, tá? Progresso geral já Começou a aumentar, ó Progresso global Tá em 15% Mas isso aqui, mano Eu acho que é data programada Por mais que você Jogue e faça as coisas Tudo não vai mudar Só vai mudar Quando for A data mesmo Igual era aquela da pistola Lá no lobby Você tá retirando Tirando Só liberou Quando chegou o dia mesmo Que ele vai estar programado aqui Por mais que você não jogue Só vai liberar Quando Chega Chegar a data certa Outra coisa que eu vi, cara Também que chegou Foram os portais Nas partidas, né? Chegou aqueles portais De teletransporte Vamos entrar aqui Na partida clássica Pra mostrar pra vocês Onde que tem ele Como funciona Tem uns portais daquele Que aparece no mapa Tá? E tem outros portais Que não estão aparecendo No mapa Eles São aqueles portais De teletransporte pequenos Que só aparecem no mapa pequeno E o portal De teletransporte grande Que é o que aparece no mapa Esse grande Ele te joga pra cima De volta Ó Os lugares onde tem o portal Aqui embaixo Já tem um aqui em H Tem um portal grandão Aí isso aqui A gente viu no servidor avançado Que tinha, né? Esse aqui é os locais Ó, tá vendo? Esses que são os portais pretos As que te jogam pra cima E os portais pequenos Não aparecem ali, tá? Os portais pequenos Só vai aparecer nesse mapa pequeno Que tem aqui É Ingame Digamos assim Mesmo lá Você te pega uma arma Já vi que tinha Caiu o cara Lá pertinho dele Mano Será que ela já vai me matar daqui? Eita, nós No celular, mano Eu sou muito ruim no mobile, cara Não consigo jogar bosta nenhuma No mobile Ó Aqui, ó Você pegou aqui, ó Ele já vai te jogar Ai, 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 ai Que leitura? Consegui Pronto Aí agora você direciona pra outro lugar Só que o ruim, velho É que você cai em cima do portal Então o caralho vai começar a te atirar Nossa, cair ali, ó O cara só olha pra cima E já te vê ali em cima, mano Mas eu acho que vou conseguir, né? Sobreviver aqui pra gente ir E pra outra O paraqueles que você pega lá É esse aqui, ó O paraqueles que você pega lá é esse aqui, ó O paraqueles que você pega lá é esse aqui, ó O paraqueles que você pega lá é esse aqui, ó O paraqueles que você pega lá é esse aqui, ó O paraqueles que eu já vou tentar mostrar aqui Se... Deixarem eu sobreviver aqui, né, mano? porque tá difícil vira ali que tá tá o osso mano e agora vamos atrás do portalzinhos pequenos portal pequeno é eu acho que o mais perto que tem aqui mais fácil de achar é os de catulístio em catulista tem aquele monte de portalzinho vou tentar chegar lá só recuperar a vida aqui aqui que eu tô sem colete eu só pegar aqui essa parada aqui pegar mais um kit aqui ó essa aqui são as moedas tá vocês estão vendo aqui eu tenho uma moeda aqui ó essas moedas que você precisa de cinco delas para você pegar aquele paraquedas paraquedas do CR7 eu tô com uma aqui eu vou tentar logo pegar as moedas ali tem um portal grande que aquele que te joga para cima e o opa alguém passou por aqui lá vou ter um bom pisante aqui algum gelo aqui pegar esse gelo beleza como lá lá tem outro portal preto não joga para cima o lugar onde tem bastante daquela moeda mano que tem a quantidade já certinha para você pegar já a máquina é aqui aqui em cemitério você tem que tomar cuidado porque eu acho que muita gente sabe que aqui em cemitério é o lugar que tem mais moeda tem moeda aqui embaixo e ao portal todo o portal aí deixa só tem moeda aqui nessa parte abaixo aqui por aqui assim tem uma moeda deixa eu acho que já pegaram e tem moeda ali dentro tem três moedas lá dentro e duas moedas aqui por fora caraca bicho mas ele mudou aqui meu vídeo tá ruimzão para me abaixar por lá aqui dentro e aqui dentro deixa eu ver cadê a moeda cadê a moeda hoje já pegaram já coletaram aqui em cima não tem um quarto aqui em cima que tinha uma é já coletaram as moedas fica fica uma uma aqui em cima e duas ali embaixo aqui uma aqui ó só quem não pegaram beleza e aqui por aqui não tem mais é coletaram mesmo a outra dali aí você pega as moedas vem aqui ó cadê outro aqui não aqui é do outro lado aqui e aqui tem a máquina já aqui perto só que você precisa ter pelo menos cinco moedas aqui aqui ó cinco moedas para pegar a caixa rosa do crono eu só tô só com duas não vai dar preciso de mais moeda beleza vamos ver se a gente acha mais moeda por aqui e lá apareceu os portaizinhos lá em catulista agora e vamos logo lá em catulista lá e os portais a e b o a ele vai te teletransportar para o a e o b vai aqui para transportar para o b ele só tem esse teletransporte que eu não acho muita vantagem de usar eles não cara porque eles são muito curto o teletransporte daqui ó e foi para o outro a menos de lá eu vim para cá e eu a e ali em cima daquela outra tal B que vai me jogar lá para aquele outro lado lá e dali para lá e nós já vou trocar de lugar vou trocar de lugar e já era trocar de lugar não tá mais aqui o que eu achei mais duas aqui ó e agora vou lá lá na máquina as máquinas mais fáceis de encontrar de trocação essas aqui de hangar aqui dessa quadra aqui entre hangar e catulista e a máquina lá dentro de de hangar ali naqueles galpões também tem outra dia do cemitério acho que essas são as mais fáceis de de usar ó agora eu só vim aqui ó caixa rosa do plano peguei uma pegar uma 64x aqui para que eu não sei mas vou pegar pronto e agora aqui no meu mapa e aqui deixa eu subir aqui deixa eu mostrar para vocês aqui ó e veja só agora aqui ó agora aqui dentro eu tenho agora a caixa especial do crono e a caixa rosa do crono essa caixa aqui ó abra para receber super recompensas beleza e agora vamos a oferecer aqui me matou na granada maluco foi pode em caraca me matou na granada mano putz granadinha temperada foi show e aí é que eu peguei o paraquedas cr7 para que ela está em coleção como eu já tinha pego ele então por isso que não apareceu ele aqui ó o que é esse paraquedas aqui do certo certo é o top então é isso galera o vídeo ficou um pouquinho logo mas é porque eu gravei pelo celular e aqui eu não medito muito não então chegou a você já deixa aquele likezão insano aí curte o vídeo aí para ajudar a gente beleza então vou ficando por aqui aqui que eu estou descobriu o vídeo